Olá, o ValeuValei está começando e traz mais um assunto importante de ser discutido e aprofundado para ajudar você, pecuarista, a tomar as decisões mais adequadas e melhorar a produtividade e a lucratividade do seu negócio. Nessa edição, vamos falar sobre a reposição de novilhas de corte. Recomenda-se que a cada ano sejam substituídas entre 15% e 35% das matrizes do rebanho. Após a estação reprodutiva, as fêmeas que não tiverem emprenhado devem ser descartadas, vendidas ou abatidas. A reposição pode ser feita com novilhas do próprio plantel ou adquiridas de outros criatórios. O importante é saber quais os critérios que devem ser estabelecidos nesse momento. E é claro que ao longo do programa você vai saber quais são esses critérios que devem ser levados em conta na hora de fazer a reposição das novilhas de corte do seu plantel. Fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha. Olá, amigo produtor. Por que é tão importante anualmente o pecuarista fazer a reposição das novilhas de corte? A importância está no fato de que a reposição é ponto-chave dentro dos programas de melhoramento e de seleção dos animais e ela tem uma influência direta nos índices reprodutivos da fazenda. Por quê? Porque toda vez que eu faço a reposição significa que eu estou tirando do meu rebanho fêmeas problema, aquelas fêmeas que não emprenharam, por exemplo, e estou substituindo por animais mais jovens, animais em boa condição de saúde, principalmente saúde reprodutiva. Isso se reflete em melhoria dos índices. Melhorando os índices, eu melhoro a saúde financeira da fazenda. E existe alguma época ideal, mais indicada para fazer essa reposição? A reposição tem que ser algo planejado. Então, se a gente recomenda que seja feito um planejamento para se avaliar os animais logo após a estação de monta, e aí eu vou pegar aquelas fêmeas que no diagnóstico de gestação que não emprenharam, descarto essas fêmeas. E aí eu programo uma primeira reposição. Um outro ponto onde eu posso trabalhar seria na avaliação dos bezerros a desmama. Aquelas fêmeas que desmamaram animais abaixo da média que eu estabeleci, eu posso também descartar e colocar animais mais produtivos dentro do meu rebanho. É isso aí. Agora a gente vai conferir na reportagem mais detalhes sobre os critérios que devem ser levados em conta na hora de fazer a reposição das novilhas de corte do seu rebanho. Bons índices reprodutivos contribuem para a melhoria da rentabilidade da pecuária de corte. Em fazendas comerciais de cria e recria, a taxa de fêmeas gestantes para a reposição do rebanho deve ser a maior possível. Outro ponto fundamental, e às vezes esquecido, é o período em que as fêmeas ficam prenhas durante a estação de monta. Quanto antes nós conseguimos colocar essas novilhas para emprenhar, mais tempo elas vão ter para emprenhar novamente na próxima estação. Então dou mais tempo para essas novilhas se recuperarem. Outro ponto importante é eu pensar quando que essas novilhas vão parir, em que época do ano que elas vão parir. Por quê? No ano que vem, quando elas forem parir, elas vão se tornar primíparas, que é uma categoria animal que demanda maior exigência nutricional. Por isso é importante que ela tenha a aparição em uma época que tenha a maior oferta de alimento na fazenda. A taxa de prenhas nos primeiros 60 dias da estação de monta está diretamente relacionada à condição e peso corporal. Novilhas criadas a pasto podem apresentar menor desempenho e baixo índice de ciclicidade no início da estação reprodutiva se os manejos alimentares sanitários não forem conduzidos da forma correta. As novilhas, para entrar na fase reprodutiva, elas têm que atingir um certo peso. Para ela atingir esse peso, dois a três meses antes da estação de monta, a gente coloca um proteinado para ela poder ganhar um pouco mais de peso, para ter uma boa reprodução, para ter uma boa produtividade de prenhas. É recomendado que se faça uma dose da vacina Fertiguarde, porque a vacina Fertiguarde vai prevenir contra as principais doenças respiratórias e reprodutivas. No caso, a IBR, a leptospirose, a BVD, campilobacteriose, dentre outras doenças do plexo reprodutivo. É importante lembrar que as bezerras de três a oito meses também devem ser vacinadas para a brucellose. Isso é uma preconização para todas as fêmeas de todo o rebanho nacional. Quem entende do assunto garante que as novilhas que apresentam um bom desempenho na estação de monta são as fêmeas indicadas para a reposição. Normalmente, a quantidade de novilhas introduzidas por ano num rebanho é de 15% a 35% do número total de matrizes do plantel. Eu preciso saber quantos animais emprenharam na minha estação de monta. Porque aqueles animais que estiverem vazios ao final da estação de monta, eu necessariamente tenho que descartar. Então, por exemplo, se eu tenho 80% de prenhas na minha estação de monta, 20% dessas fêmeas eu vou ter que obrigatoriamente descartar do meu rebanho. Outros fatores me fazem também descartar animais. Por exemplo, eu tenho animais, vacas velhas, que estão parindo crias fracas. Estes animais também eu vou necessitar de descartar do meu rebanho. E uma vez descartados, eu também tenho que repor. Seja qual for a quantidade necessária, a compra de novilhas de corte para reposição deve ser planejada. E alguns critérios precisam ser bem analisados antes de se fechar um negócio. Eu não quero comprar animais que não vão se adaptar, porque não vão ter resultados dentro da minha propriedade. Também é importante ele avaliar o histórico sanitário desses animais, o histórico sanitário da propriedade que ele está comprando, se ele tem informações fidedignas ou não. Junto com veterinário, às vezes fazer alguns exames laboratoriais, para identificação de algumas doenças, para prevenir a entrada dessas doenças no seu rebanho. As características fenotípicas, ou seja, as características raciais, desejáveis para aquele rebanho que ele está querendo colocar essa novilha. Em novilhas, a gente não tem tanto problema como nós teríamos em vacas em comprá-las vazias. Vaca vazia geralmente é indicativo de que esse é um animal de descarte da outra propriedade. Então a gente estaria correndo um risco maior. Já nas novilhas nós não temos esse problema, uma vez que essas novilhas nunca pariram. Então nós vamos ter um histórico de parição. É isso aí, pessoal. Fique então sempre atento na hora de fazer a reposição das novilhas de corte do seu plantel, para não prejudicar a eficiência reprodutiva do rebanho. Nenhuma dica, afinal, é contar sempre com a ajuda de assessores técnicos e veterinários também, capacitados para não errar nesse processo de escolha. Estou certa, Guilherme? Isso é muito importante, porque essa pessoa especializada é que vai avaliar junto com o pecuarista como é que está a situação do plantel dele, como é que é a evolução do rebanho desse pecuarista, para que eles possam programar as reposições. Tem que saber qual o número adequado que vai ter que ser reposto dentro daquele ano. E essas pessoas são pessoas que conhecem o mercado, têm um bom banco de fazendas para reposição, sabem do preço e sabem escolher bem animais, animais com boa saúde. E tem que lembrar que sempre esse conjunto do pecuarista com o veterinário ou com o técnico que o assessore tem que ser muito alinhado e o dever de casa tem que ser muito bem feito. Se eu vou utilizar a reposição dentro do meu rebanho, eu tenho que ser eficiente. Se eu vou buscar no mercado, eu tenho que ser muito inteligente. buscar animais com certificado negativo de brucellose e tuberculose e não cair em tentações do tipo bom e barato, mas sem segurança. Bom, e agora a gente vai conferir o nosso quadro Conversa de Curral. A perguntinha de hoje é do Alessio Alves, da Fazenda São Bento, em Iporá, no estado de Goiás. Eu gostaria de saber qual é o melhor tratamento para podridão de casco de ovelha. Alessio, o primeiro ponto no controle dessa doença é identificar os animais que estão doentes e separar dos animais sadios. Esses animais doentes eu vou fazer o casqueamento de todos os cascos que tiverem problema e vou fazer a aplicação do Quinotril Plus da Valer, que é um produto à base de Enrofloxacino, que é muito eficaz nesses casos de podridão de casco, na dosagem de 1 ml para cada 40 kg de peso durante 3 dias consecutivos. Um outro manejo importante é pegar esses animais e passar num pé de lúvio, sendo que sempre que eu for passar todo o rebanho, eu passo primeiro os animais sadios e no final os animais doentes. É isso aí, então respondida a pergunta do Alessio e por hoje o Valeu Valer vai ficando por aqui. É isso aí, Paulinha. A gente se vê no próximo Valeu Valer. Eu espero você também. Até a próxima edição. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. A dica Valer de hoje é pra você, amigo pecuarista que quer melhorar a produtividade dos seus animais e confia na força de um produto que foi pioneiro e há 30 anos é líder de mercado. Estamos falando do móvel modificador orgânico da Valer, um produto formulado com aminoácidos de fonte segura, sais minerais e vitaminas. Quem está aqui comigo é o gerente de produtos da Valer, Flávio Moraes, ele que é responsável pelo móvel modificador orgânico da Valer. Não é à toa que esse é um produto líder de mercado, né, Flávio? Não é mesmo, Paulinha. A Valer investiu muito conhecimento e tecnologia no desenvolvimento desse produto. Um produto natural, seguro e formulado com os principais componentes responsáveis por ativar o metabolismo, melhorando assim a conversão alimentar dos animais. Além disso, é uma fonte de reposição nas carências nutricionais e um ótimo ativador orgânico durante e após situações de estresse. Vale a pena lembrar que é um produto testado e comprovado cientificamente e por você, amigo pecuarista, que percebeu a melhora dos seus rebanhos. Claro, além de tudo isso, é descarte zero para o leite e para a carne. E vale lembrar que tem uma promoção muito especial para os pecuaristas que comprarem o móvel. Exatamente. Na compra de 12 frascos do móvel de 500 ml, você ganha essa exclusiva caixa de transporte para vacinas. Nós sabemos o quanto é importante preservar a temperatura da vacina dentro do ideal. Sendo assim, você aproveita o manejo para vacinar os animais e investe em produtividade aplicando o móvel. É isso aí, bacana, né, Flávio? E você, pecuarista, já pode encontrar essa promoção nas principais lojas agropecuárias parceiras da Valê em todo o Brasil. Move 30 anos na liderança da pecuária brasileira. Move 30 anos na liderança da pecuária. Move 30 anos na liderança da pecuária.